A grande importância discutir esse assunto, não é mesmo? Verdade, Mário. Bom dia pra você, pra quem tá acompanhando o Manhã Cidade, né? São exposições, oficinas, rodas de diálogo, oficinas de dança e música, várias ações ao longo desse mês. Essa programação começou na terça-feira, né? E vai até o dia 30 de novembro. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com a Joana Figueiredo, né? Que é gerente de promoção e defesa dos direitos humanos. Joana, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. São várias ações ao longo desse mês da Consciência Negra. Exatamente. Muito bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia a todas as pessoas que estão sintonizadas na Rádio Cidade. É uma alegria poder estar compartilhando essa importante programação aqui. Então, assim como foi falado, é uma vasta programação, construída por muitas mãos. Então, a gente tem a integração, a intersetorialidade envolvida através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Secretaria de Política para Mulheres, Secretaria de Saúde, de Educação, Fundação de Cultura. Nós temos também o envolvimento da sociedade civil organizada através da Comissão de Trabalho dos Povos de Terreiro, de Caruaru, bem como um coletivo de hip-hop, MC Street. Então, como você muito bem trouxe, a programação iniciou no dia 1º de novembro, lançando-se através da Caminhada dos Povos de Terreiro, que ocorreu em Recife. Então, saiu uma comitiva aqui de Caruaru, com diversas representações, e contou com o apoio da Prefeitura no sentido do transporte. Segunda-feira, a Fundação de Cultura dará abertura a uma magnífica exposição de arte, que vai trazer a visibilidade afro também, na nova sede da Fundação, que funciona na Avenida Frei Caneca, ali onde era a antiga coletoria. Então, está todo mundo convidado a conhecer essa exposição, que vai durar todo o mês de novembro, e funciona em horário comercial. Então, as turminhas, as escolas se organizem para estar visitando, o que é importante demais. Então, a cada dia do mês de novembro, nós teremos uma atividade diferente. Teremos, por exemplo, atividades na Secretaria de Política para Mulheres, que funciona ali próximo ao Banco do Brasil. Então, haverão debates em relação à mulher negra na sociedade, oficinas de turbante. A Secretaria de Saúde vai estar realizando um grande encontro com servidores negros, discutindo também a questão da saúde e da população negra. Nós teremos ações da Comissão de Trabalho dos Povos de Terreiro, através de ações de cidadania, cidadania no Axé, realização de várias atividades em terreiros aqui de Caruaru. E o coletivo MC Street vai estar realizando oficinas de hip-hop, por exemplo, na Associação de Moradores do bairro do Riachão. Então, não dá, nesse momento, para eu estar detalhando todas, porque são muitas ações, né? Cada dia do mês tem uma. Mas que você que está nos ouvindo, visualizando, pode estar acessando essa programação, através do portal da Prefeitura, ou então, colocando lá no site de busca, de pesquisa, na internet, programação, Mês da Consciência Negra Caruaru, e vai aparecer toda a programação. E aí, vocês podem escolher qual dia participar, o horário, o local, tudo direitinho. E, para maiores informações, nós temos o telefone da Gerência de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, que é o 983-84-4291. 983-84-4291, que vocês podem estar também telefonando, para saber maiores informações. Oi, Joana, agora o mês de novembro, né? Foi escolhido por coincidir com o dia da morte atribuída a Zumbi dos Palmares, né? O que Zumbi dos Palmares representou nessa luta antirracista? Perfeita pergunta. Então, essas comemorações em torno do Dia da Consciência Negra, que o dia D é o dia 20 de novembro, que faz alusão ao guerreiro Zumbi de Palmares, então, é lei. Então, todos os municípios, estados, precisam estar fomentando, né? Ampliando também políticas públicas, a partir dessa data também. Então, Zumbi dos Palmares, assim como Dandara, que foi sua companheira, assim como a avó de Zumbi, Aquatune, são referências na luta antirracista, né? Porque, como a gente sabe, o Brasil tem uma história de muita violência, de muita tristeza e dor, né? Aqui já haviam os nativos, que eram os indígenas, e, posteriormente, o tráfico negreiro. Então, essa violência lá do passado impacta ainda no presente. Então, muita gente diz, ah, é mimimi essa discussão, racismo não existe mais, não. Tem um mito da democracia racial. Mas, aquele passado violento e tenebroso ainda impacta no nosso presente. E isso se impacta através das desigualdades. Então, quando a gente visualiza, a população negra é a maioria no nosso país, mas que não está representada nos espaços de poder. Foram muitos avanços ao longo dos anos, mas a gente ainda vive numa sociedade discriminatória e muito racista, né? No nosso país ainda. Exatamente. Nós estamos vivendo um momento de muito acesso à mídia também. Então, a gente tem percebido que está tendo uma divulgação, denúncias em relação a situações de racismo através de diversos canais de comunicação. Isso é muito importante. Aí tem gente que pensa assim, mas eu nunca ouvi falar nisso. Eu nunca, eu sou negro, por exemplo, nunca percebi uma discriminação. Ou então, agora estão inventando essa moda de racismo. Na verdade, não é que não existiu e está passando a existir agora. Sempre existiu, mas sempre estava escondido embaixo do tapete, como aquela sujeirinha que a gente não quer mostrar para as visitas. E agora está tendo uma visibilidade. E os movimentos negros organizados, eles fomentam isso. A importância de a gente mostrar à sociedade que o racismo é estrutural, ele está presente na estrutura, desde a fundação do Brasil, quando recebeu esse nome, e precisa ser combatido diariamente. E aí eu aproveito para disponibilizar um número de telefone útil, o DISC-100, DISC-Direitos Humanos. Esse telefone é gratuito, é um telefone federal, é disponível sábado, domingo, feriado, todos os dias da semana, a qualquer horário, 24 horas. Então, você pode estar lá, telefonando ou buscando alguma orientação sobre o seu direito que foi violado. E aí pode ser qualquer tipo de violação, de discriminação, mas aqui, como a gente está discutindo a questão racial, é um telefone útil também, que vocês podem estar denunciando situações de discriminação racial ou intolerância religiosa. Então, DISC-100, se você presenciou alguma discriminação ou se você sofreu. E essa denúncia chega até a gente, chega até os canais de acolhimento, chega até as delegacias. Eu queria também, se houver tempo, divulgar o serviço do Núcleo de Apoio e Fortalecimento em Direitos Humanos, Luiz Gama. Luiz Gama recebe o nome de um grande abolicionista que contribuiu na libertação de mais de 300 pessoas escravizadas. E esse núcleo, ele faz um trabalho diário de enfrentamento a todo tipo de violência e discriminação. Faz parte da estrutura organizativa da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Esse núcleo se localiza na Avenida da República, 557, bairro de Vinópolis, pertinho do posto de gasolina Santa Clara. Então, para mais orientações sobre seus direitos, vocês podem estar indo até esse serviço, porque a luta por uma sociedade antirracista não é só em novembro, não. É todos os dias. Pois é. Ô, Joana, para a gente finalizar, vamos reforçar o convite, né, para que as pessoas possam acompanhar essa programação nesse mês da Consciência Negra. E precisa fazer algum tipo de inscrição para participar das atividades? Basta chegar, tá certo, gente? Tem vaga, tem tempo para todo mundo participar. Nós temos também uma rica programação da Secretaria de Educação, que no finalzinho de outubro lançou um incrível projeto chamado Afrobetização, que tem à frente a educadora e a artista Cris Mendes, que tem à frente Petrúcio, que é um grande percussionista aqui do município. Então, a gente já parabeniza também a secretária Aline Tibúcio por essa importante iniciativa, porque é obrigatório que as escolas públicas e particulares discutam as questões afro-brasileiras e africanas para combater o racismo também. A Secretaria de Educação vem dando show e está presente nessa programação também com um projeto voltado às questões afro. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com a Joana Figueiredo, que é gerente de promoção e defesa dos direitos humanos, trazendo para a gente aí os detalhes dessa programação do Mês da Consciência Negra aqui em Caruaru. Volto contigo, Mário. Obrigado, Patriota. Um abraço aí para a Joana Figueiredo.